Você vendeu o seu veículo e precisa baixar o novo CRV digital e não sabe como fazer isso? No vídeo de hoje você vai aprender comigo como baixar o novo recibo de compra e venda digital do veículo, ok? Você está vendendo ou vendeu o seu veículo e quer baixar o novo CRV? Se liga nesta dica porque o processo é simples e rápido. Você se enquadra nesse processo se você tem o CRV digital. Ou seja, se você realizou alguma transferência de veículo do dia 4 de janeiro para cá, isso significa que você já possui o CRV digital. Antes dessa data, é provável que você tenha o recibo papel moeda, ou seja, o verdinho. Para esse caso, o procedimento é exatamente como antigamente. Antes de solicitar o arquivo CRV digital, será necessário ter em mãos todos os dados do comprador, como endereço atualizado, CPF ou CNPJ do mesmo, pois irá precisar para inserir nessa solicitação. Também será preciso fazer a comunicação de venda do automóvel, pois em alguns estados, os cartórios não fazem mais esse tipo de serviço. Para fazer a comunicação de venda, será preciso acessar o site do Detran após firma reconhecida, tanto do comprador quanto do vendedor. Para isso, é só entrar na opção transferência de propriedade de veículo e seguir as instruções que o site pede, ok? Vamos lá! Vendeu o seu veículo? Vamos baixar o recibo de compra e venda para você entregar o novo comprador. Vamos usar o site do Detran de São Paulo, mas na maioria dos estados, esse serviço já está disponível. Antes de mais nada, você precisa estar logado no site, ok? Entrando no site, você vai clicar em veículos. Em seguida, clica em transferência de veículo. Desce até o rodapé do site até encontrar a opção solicitação da ATPV e intenção de venda. Clica em cima, em seguida, clica nessa opção. Clicando nessa opção, vai abrir essa página. A gente vai clicar em Pelo Portal. Você clica. Nesta primeira etapa, você vai colocar a placa do veículo que vai ser vendido. Colocar o Renavan. Marcar essa opção que não é um robô. E clicar em Avançar. Como conversamos no início do vídeo, que esse procedimento serve apenas para quem tem CRV digital, você terá que marcar a opção Não. Por quê? A opção Não é relacionada a essa pergunta. Você tem o CRV impresso em papel moeda? Não. Marcando o Não, você vai clicar em Avançar. Nesse campo, vai aparecer a placa e o Renavan do seu veículo que você está vendendo. E esses dois campos que será obrigatório preencher. No primeiro campo, você vai colocar o chassi do seu veículo. E no segundo campo, será obrigatório colocar a quilometragem. Essa quilometragem é a quilometragem atual. É a quilometragem registrada no dia que você está fazendo a solicitação desse recibo. Ok? Preencheu tudo certinho. Confira se está correto. E clica em Avançar. Já no segundo campo, irá aparecer o seu CPF e o seu e-mail. Confira se está tudo certinho. E clica em Avançar. Abrindo esse campo, irá aparecer todas as informações relacionadas ao comprador do veículo. Ok? Se você estiver vendendo o seu veículo para uma pessoa física, você vai marcar CPF. Se for para uma pessoa que deseja registrar esse veículo como CNPJ, você terá que marcar CNPJ. Beleza? Nesse campo aqui, você vai inserir todos os dados do comprador, informado por ele, na afirmação do negócio. Beleza? Ano completo do comprador. O e-mail. Quanto que foi a venda desse veículo, ou seja, o valor do veículo que você vendeu. CEP da rua ou da cidade do comprador, endereço, número da casa. Se ele tiver passado algum complemento, você coloca aqui, como casa dos fundos, edícula, etc. Ok? O município, onde reside esse comprador. E por último, o estado do comprador. Beleza? Confere para ver se os dados do comprador estão corretos. Estando tudo correto, é só clicar em Avançar. Na quarta etapa, vai abrir para você conferir se está tudo ok. Na quinta etapa, vai abrir esse termo para você ler. Em seguida, será obrigatório marcar essa opção. Declaro que li e concordo. Marcando essa opção, você vai clicar em Avançar. Na sexta e última etapa, basta você clicar em Baixe e Imprima o ATPVE. Em seguida, vai aparecer o recibo de compra e venda em PDF. Basta você baixar e imprimir. Em seguida, leva no cartório para reconhecer firma no seu nome. E lembrando que o comprador terá que reconhecer firma também, do mesmo jeito de antigamente. Beleza? Assim que baixa o recibo de compra e venda digital. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. Também conto com a sua inscrição. O vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho